As eleições municipais lá já estão se aproximando, o Zé Aldemir vai colocar um candidato. Você, enquanto vice-governador, está participando da decisão do vice? E coloca um pouco mais de pimenta. Há quem comente que nos bastidores está havendo articulação para unir o grupo de Zé Aldemir com um grupo de oposição, em especial o grupo do deputado estadual João Araújo. Você acha viável isso? Eu até vi uma matéria que saiu recentemente lá na região, não lembro qual foi o portal, dizendo que eu ia ser o agente de paz nessa relação, nesse conflito que nós sabemos que existe em Cajazeiras. E com toda certeza eu ficaria muito feliz se houvesse essa pacificação, esse entendimento. Você tem esse interesse de entrar no meio dessa guerra para tentar unir? Sim, minha certeza. Eu estou, quero ajudar para que a gente pacifique essa eleição lá. São todos aliados da G20 e o nosso interesse é esse, é trazer essa paz, essa ademião nesse momento. O meu papel vai ser esse, eu tenho discutido frequentemente, encontro com o prefeito Zé Aldemir, vou na casa dele, adiantar almoço e tem discutido essas questões políticas.